Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021 Mobile, tá ligado? Então ó, tamo junto, é nóis, e aí chega estralando o likezão, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito Porque mano, aqui é só de insana, Pekin Open, brabo, tá ligado? Ó, Pekin Open, sei tirar os melhores jogadores aí, beleza? Então ó, tamo junto, é nóis, e mano, no vídeo de hoje vamos fazer Pekin Open e abrir Black Ball, tá? É, vou ter falando sobre a votação lá pro Bayern de Munique, pra você ganhar 100 moedas do Michael Begrax Que eu tô mostrando como é que faz, então ó, já deixa o likezão aí, beleza? Regaça o dedo no like, e mano, bora que bora, beleza? Então vamos aí, é rapaziada, começar aqui num Pekin Open insano, né mano? É, ao meio do Pekin Open eu explico pra vocês em relação a votação lá, beleza? Então mano, vamos rodar aqui o Silver Ball mais, né mano? Vê aí, que a gente pode tá conseguindo Vou tá olhando a ficha aqui do Sérgio Ramos, que é um cara que eu costumo olhar a ficha Inbox, Draw e tudo mais, né? É claro que aqui vai ser bem difícil, mas vamos lá E rapaziada, é importante aí mano, você que é inscrito lá no meu canal de Free Fire Você que gosta de Free Fire, mano É, passa lá mano, no meu canal, beleza? Opa, veio um bolinho ouro aí pelo menos Passa lá no meu canal de Free Fire, mano Primeiro comentário fixado, que é o meu comentário, tá? Só clicar no linkzão, saiu o vídeo ontem, mano Saiu o vídeozão ontem, tá? É, depois de um tempinho bom, né? Só que agora eu vou voltar lá Com tudo lá no canal de Free Fire também, tá? Então é muito importante a presença de vocês E mano, falta 120, 119 inscritos por aí Pra gente bater mil inscritos lá, mano Então fortalece lá se você gosta de Free Fire, beleza? Muito obrigado, mano Então rapaziada, vamos aqui, mano É... Pô, vamos ver o que a gente vai tá conseguindo aí, né cara? Vou pegar aqui no Queline Vamos ver o que a gente vai tá conseguindo aí Nesse pack em Open, tá? Provavelmente vai dar uma bolinha prata aí pra nós Tá aí, a bola prata Eita E mano, meu Instagram aí também tá aí na descrição, tá? Segue lá no Insta também, mano Muito importante você me seguir lá no Instagram Beleza? E mano, vamos lá então É... Vamos tá rodando aí mais uma vez aí no Super Bowl Vamos aqui, mano, na sorte, né? Vamos ver o que que vira aí Provavelmente... Ixi, de novo lá no meu lugar Bola prata É... É isso daí, né meu parceiro? Vamos lá, mano É... Bom Vamos lá Vamos lá Vou fazer um esqueminho aqui, rapaziada Vamos ver mais Vamos ver se lá no fundão mesmo, tá ligado? Descer aqui no fundão Tem um bagulho de ver ali, isso é... Nossa, mano, é muito jogador, isso é louco Vou botar no fundão no Japão Vai aqui, meu Umas quatro vezes ali descendo, né, mano? Vamos ver mais Eita, mano França Bola prata Bola prata Bola prata É... É... Que tá chovendo demais, tá? Então, me perdoem aí É assim mesmo, mano Bairro de água caindo na telha aqui Na calha também É assim mesmo, né, mano? É assim mesmo E bom, vamos lá, velho Vamos lá Foi aqui para a França Vamos ver que aí a gente pode estar conseguindo aí Bola ouro Né? Mas, tá bom Fazer o quê? Tentar fazer um bagulho aqui, mano Tentar fazer um bagulho aqui Ó Dois Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapaziada, deixa o likezão aí, hein, mano Não esquece de deixar o like, não Deixa para o final, não Já aperta aí, mano Seu like me ajuda demais Ah, e seu comentário também é muito importante, tá? Muito importante também Sua inscrição E vamos lá Foi para a Itália Mano, se deu certo Se fez like demais Não, mas não deu certo Não deu certo, não É, vamos ver aqui um bagulho também, né, mano Que pode ser que dê certo Deixa eu ver aqui Na última tentativa Vamos ver aí Que é jogador de sortidos, tá? Sortidos Vamos lá Beleza Nada, nada, nada Não veio nada Eita, mano Aqui é foda, né, velho Aqui é foda Bom, aqui, mano Aqui, às vezes, quando você arrumar um burrisinho Tem que ficar mais facilitado um pouco, né, mano Mas Eu nem tenho muito costume aí Tá ligado? Então, rapaziada Antes de abrir o nosso queridíssimo E lindo Black Ball Vamos fazer o seguinte, mano Vamos estar entrando aqui nas mensagens Você Eu vi gente me perguntando aí no último vídeo, tá? Como voltar, mano? Como voltar? E, bom Vou explicar pra vocês Como é que a gente vai estar voltando aqui, tá? Vem aqui na mensagem aqui pra voltar E tudo mais Que vai ganhar a cena do MyClub Ó, vote aqui Beleza, rapaziada Apertei em vote aqui É, bom Foi aqui pro Instagram aqui da Do Bayern de Munique, tá, né? Tá ligado? É, assim Do Bayern Sports, né, mano? E, bom Aqui, ó Vote E eu É, FC Bayern MVP, tá ligado? Vote nos melhores jogadores Traduzidamente aí, tá? Então, rapaziada Nossa, mano Aqui, ó Beleza, mano Aí você entra aqui nos comentários Tá ligado? E, bom Tem a numeração aí, né, mãe? O Neuer Shuri Kimmich Lewandowski Sané E tudo mais E, rapaziada O que que pega, mano? Você vai ter que pegar Aqui, ó Tá ligado? Você vai ter que escrever O nome do jogador que você quer Tá ligado? Vamos supor assim Ah, e atenção, mano Vamos supor assim Ah, eu queria que o Lewandowski E o Sané estivesse Tá ligado? Só que eu prefiro Que o Lewandowski esteja Dá uma olhada aqui nos comentários, mano Às vezes tem muito Lewandowski Eu falo assim Não, o Lewandowski vai entrar Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar no Sané Que aí o Sané tem As de 20 também Junto com O Lewandowski Entendeu? Então, mano Topzera, tá ligado? Topzera demais E, bom É, cara Mano Aqui eu nem sei Quem que eu Coloca aqui Tá ligado? Nem sei quem que eu vou Tá colocando Bom Eu vou tá colocando O Kimish, né, mano? Eita, nois Tô colocando aqui O Kimish Tá ligado? Beleza Eu publiquei aqui O Kimish E é isso daí, rapaziada É isso daí Bom, pelo que eu entendi aqui Pelo que Vai aqui, né Pelo link aqui Do jogo Vai Pelo Vai pro Instagram Aqui do Do buyer, né, mano? Então, provavelmente É só fazer isso mesmo, né? Porque senão Eu ia encaminhar diretamente Aí Pro site certo Mas, bom Sem dúvida, mano Ah, mas não tem Instagram Rapaziada É muito fácil de criar Tá ligado? Rapidinho Você cria um Instagram aí Então, vai lá, mano Vai lá Que é sem moeda MyClubGraths, hein? Que vai chegar aí Se eu não me engano Dia 26 Tá lá na mensagem, mano Se eu não me engano É dia 26 mesmo Então, rapaziada Aqui agora o assunto é outro, né, mano? Aqui o assunto é outro E, bom Eu vou tá clicando aqui No Sérgio Ramos Tá ligado? Pra quê, mano? Pra ver Se vem um jogadorzão top Aí pra nós, né, mano? Bola preta é garantido Agora Se viesse, mano Eu queria muito O Neymar, cara Na moral Bom Deixa o like aí Vamos ver quem que a gente vai ter tirando aí Vamos ver se for pra França Temos chances aí Foi pra Inglaterra Vamos ver quem que vai tá vindo Camisa 6 Opa 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 É ele, mano Pogba, mano Topzera, velho Vê, ó Vê jogador top, meu parceiro Vê jogador Mano Você é louco Pogba é brabo Vê jogadorzão top aí pra gente, hein, cara Mano Olha esses atributos do cara Isso é porque aumenta, né, mano Depois que a gente chupar Vai tá aumentando mais ainda Mano Top demais, velho Top demais Cê é louco, mano Tá aí, mano Pogba aí pra gente Insanamente insano E bom, rapaziada Esperar aí Aguardar Nossa Boxe Real chegar aí No No final de domingo, né E, cara Mano O que vocês acharam desse post aqui, hein, rapaziada O que vocês acharam desse post Bom, temos aqui o Guimarinha, né, cara Guimarinha aí tá Tá da hora Até Mas, bom, mano Eu não tô Sei lá Eu não tô gostando muito, não, mano Não tô gostando muito aí dos posts ultimamente, não O último post Agora esse daqui, tá ligado Não tô gostando muito, não Mas, beleza, né Fazer o quê Temos aqui o Garotão Sarné também, né, mano Que é a topzera Compensa demais Tô pegando ele Sarné é muito rápido, tá ligado Muito rápido mesmo Bom, mas é isso daí, né, rapaziada É isso daí Deixa o likezão aí Ó, passa lá no meu canal de Free Fire, mano Primeiro comentário fixado aí Só clicar no link, mano Vai lá Se você acaso gostar de Free Fire, é claro, né É... Vai lá Se você gostar do vídeo Deixa o like, mano Deixa o seu comentário também O like é importante demais, cara E se inscreve lá, mano Falta um pouco menos de 120 inscritos aí Pra gente bater mil inscritos lá no canal de Free Fire Fechou? Então é isso aí Tamo junto É nóis Falou Forte abraço Amo todos vocês Regaço Dê no like Compartilha com um amigo E fui!